Eu acho que tem uns 20 anos que eu me trato aqui. Meus médicos são todos aqui. Tenho diabetes, problema de hipotiroidismo, tenho um monte, agora eu tô com pólipo no fígado. Fui para o Ceará em 2020 e descobri que eu tava com esse problema na vesícula. Eu vim para aqui, eu cheguei em dezembro. Na mesma semana já arrumei encaminhamento, já passei, já fiz todos os exames. Remédio eu pego aqui, eu não compro, não gasto um real de remédio. Todos são aqui, me tratam bem. Para mim, aqui é um lugar maravilhoso. Você vê, eu vim de Fortaleza para me tratar aqui. Os tratamentos são ótimos, na farmácia, nos médicos, carinhosos, tratam bem, com amor e carinho.